Diretamente é, Estante Love Fuck É o AK Beats, porra Rinaíra, ela acaba comigo, me chama de amiga e pra ela tá bom Toda gostosinha, surtada, quer tapa na cara por acessão E confessa que adora o meu jeito, maloca, sem jeito, atrás do cifrão Safada, tem cara de santa na cama, me ama e me dá sentada Estica na ponte da moda, loja de maloca, pega que de novo Parti pro baile de marola, com o novo corola, trajadão de ouro Se passa, envolve com uma louca, ciente que pode se apaixonar Atrevida, quer a reviria e chama a amiga pra vim pra noite E a bandida, com cara de santa, veio pra quebrar da mina E a amiga, descolou a cena e pros meus fiotes já quer regular E a cena que era maluca, essa filha dá, oi não quer mais parar E a altura, do capa na bunda, um beijo na nuca, fumaça pro ar E a bandida, com cara de santa, veio pra quebrar da mina E a amiga, descolou a cena e pros meus fiotes já quer regular E a cena que era maluca, essa filha dá, oi não quer mais parar E a altura, do capa na bunda, um beijo na nuca, fumaça pro ar E na hidro, ela acaba comigo, me chama de amiga e pra ela tá bom Toda gostosinha, surtada, quer tapa na cara, pura sedução E confessa que adora o meu jeito, uma louca sem jeito, atrás do cifrão Safada, tem cara de santa na cama, me ama e me dá sentada Estica na ponte da moda, loja de maloca, pega a cutinô Parti pro baile de marola, com novo corola, trajada de ouro Tipa, se envolve com uma louca, ciente que pode se apaixonar Atrevida, quer a reviria e chama a amiga pra vim pra noite E a bandida, com cara de santa, veio pra quebrar da mina E a amiga, descolou a cena e pros meus fiotes já quer regular E a cena, que era maluco, essa filha dá, oi não quer mais parar E a altura, do capa na bunda, um beijo na nuca, fumaça pro ar E a bandida, com cara de santa, veio pra quebrar da mina E a amiga, descolou a cena e pros meus fiotes já quer regular E a cena, que era maluco, essa filha dá, oi não quer mais parar E a altura, do capa na bunda, um beijo na nuca, fumaça pro ar Crosswalku At cuenta E aBT Seleza E aaltra 씨 Artigo A A A A A A Legenda Adriana Zanotto